Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo. Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse. É só você querer. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Bem, a minha cama de hoje é uma cama bem especial. É uma cama que a gente vai falar de arte. Eu estou aqui com a Luciana Leite. Ela é artista por excelência. E aí, querida? Tudo bom, Mariano? Como é que você tá? Estou ótima e obrigada pelo convite. Tinha vontade de vir pra cama? Claro, eu acho que todo artista, né? Todo mundo que é envolvido com beijo tem vontade de deitar na cama com a Mariana. Ai, eu tô tão feliz que as pessoas têm vontade de vir pra cama. Dá um friozinho na barriga, mas... Mas toda cama dá, né? É. Ô Lu, fala pra mim desse momento que você vivencia. Você acaba de lançar, né, dois livros aí. E você tá vivenciando um momento único na sua vida profissional. Conta pro meu telespectador tudo isso. Bom, na verdade, a gente não lançou um livro, né? A gente participou da ilustração. Da ilustração. Como ilustradora. Eu colaborei no livro da Ana Miranda, que faz parte do Cafundó, A Tartaruga de Sete Cidades. Nesse livro, inclusive, a maioria das ilustrações foi de um colega meu, do Danilo. E a ilustração, o projeto que eu ilustrei mesmo, mais completamente, foi o da Márcia Ével, também, do Cafundó, que é sobre o boi do Piauí. O livro foi lançado dia 30 agora na Livraria Entre Livros. E assim, foi um sucesso, né? Teve contação de história, nós fizemos live paint, né? Pintura ao vivo. Agora fala pra mim, ser artista no Piauí é difícil ou não tá difícil? É difícil, sim. É difícil. Viver de arte aqui ainda é difícil? Muito, muito, muito difícil, muito complicado, né? Porque a questão, muitas vezes, não há ainda uma consciência de valorização do artista enquanto também um profissional. Sim. Já aconteceu o caso, a pessoa chega pra mim e diz, olha, faz um desenho pra mim, uma tatuagem, a gente estava falando de tatuagem antes, né? E a pessoa chegou e diz, mas se eu não gostar, eu vou ter que pagar? E eu pergunto assim, quando você faz o seu trabalho? Se o seu não gostou, você não recebe também, né? Então, assim, acontece muito. E aquela coisa de sempre faz mais barato, faz mais em conta, ainda existe essa dificuldade dentro do mercado, mas eu acho que a coisa tá assim, melhorando, tá melhorando. As pessoas estão começando a ter consciência. A ter consciência, até mesmo por conta dos próprios movimentos, né? Da própria visibilidade que alguns artistas estão tendo, tanto aqui como fora, e acho que isso é muito importante, esse espaço que você e outras pessoas das mídias dão pra que a gente possa apresentar o nosso trabalho, o nosso projeto, que é fundamental pra gente mostrar também a nossa arte, né? É verdade. Olha, a Cassida Beck, que foi uma grande atriz brasileira, uma dama do Teatro Nacional, ela dizia, não me peça o que eu só tenho pra vender, que é o meu ingresso da minha peça, não é? Então, a gente tá falando exatamente disso, né? Ela pedia pra você, não me peça o que eu tenho pra vender, eu só tenho isso pra vender, que é o ingresso pra você me assistir na minha peça. Exatamente. Não me peça pra você entrar de graça, não é? Então, se você pede, se você faz um trabalho, evidentemente que as pessoas têm que pagar, têm que pagar porque você vive disso. É a sua profissão. As pessoas têm que ter a sensibilidade de que arte, arte é uma profissão, arte é um talento e que arte não é barato. A gente, dentro de um projeto que a gente faz do Ocupácio, a gente trabalha muito... Você fala desse projeto pra mim, por favor? Com certeza. Então, é um projeto, né? Foi uma iniciativa que a gente desenvolveu, já fez um ano agora, no mês de março, que a gente começou exatamente a fazer proposições, ocupações dos espaços públicos da cidade. A gente começou com as ruas dos pássaros, a rua Firmino Pires, ocupamos a praça do Pute Velho, ocupamos a praça do Parque de Aui, a praça da Liberdade, ocupamos inclusive o metrô de Terezinha, com essa proposta de democratizar a arte e também de sensibilizar esses espaços, né? Fazer um resgate da memória, da afetividade da cidade, levar a arte pra cidade, porque a gente sabe que a arte, ela de certa forma, ela é libertadora, mas também deve ser crítica e reflexiva. Entra a dificuldade, como você fala do artista, porque a gente criou o movimento, a gente faz o movimento, mas a gente faz esse movimento tirando do nosso bolso mesmo, porque a gente inclusive... Você ajuda nenhuma? Nenhuma. O poder público, não? Pai, pessoal. Dar as obras, né? As obras que são expostas. A gente fala que são pras pessoas passarem, sentirem e adotarem. Sim. As bandas que se propõem a participar, os grupos de teatro, de dança, as pessoas... É um projeto realmente coletivo e voluntário. Quer dizer, o governo nada. Não, aí a gente já conseguiu, inclusive, através desse projeto, é o que eu sempre chamo, a gente conseguiu gerar políticas públicas, porque nós tivemos o convite duas vezes da Prefeitura e uma vez do SEBRAE, pra participar de projetos deles com as nossas ações. Sim. Mas fora isso, já pedimos às vezes incentivo e esse incentivo não sai, sabe? Já aconteceu... As fundações, nada. As fundações... Terríveis. Que cuidam da cultura do Estado, do município, nada. Até que agora, num momento assim que a gente está comemorando bastante, através do Alan Kronenberg, a gente fechou, conseguiu, depois de quase um ano e meio de luta, uma parceria com a Sem Juve, né? A Secretaria da Juventude. Ah, sim. E aí, o nosso primeiro ponto de partida aqui, realmente acabou dando um gás, porque a galera estava meio cansada... Estava cansado. Estava sem incentivo. De ter que pagar do bolso pra mostrar essa arte, né? Aí não funciona assim. Não funciona assim. Então, a gente está muito contente com essa parceria, mas a gente precisa de mais. Eu queria te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço. Um beijo no teu coração. Olha que conversa legal, como é bom conversar com quem sabe das coisas e com quem tem sensibilidade. Obrigada pelo convite e espero que as pessoas em casa possam fazer o convite. Pode, pode, sim. A gente, dia 27 de julho, vamos ter o nosso já tradicional Arraiado Ocuparte e estamos aí ocupando as ruas, as praças, a cidade. Quando você estiver sabendo de alguma ocupação, vá, ocupe com a gente também, leve a sua proposição, faça sua arte ou aprenda a fazer uma arte ou simplesmente sinta os lugares que é de graça e é massa. E vale a pena. Arte é tudo arte. A gente respira arte. E olha, é tão bom para o coração e para o cérebro. Um beijo para a vovó. Um beijo para a vovó. Como é a nome da vovó? Vovó Caçula. Vovó Caçula, que não perde o programa, né? Tem uma neta linda, talentosa. Vovó, um beijo do teu coração. Adorei conhecer tua neta. Agora eu vou para a pergunta básica. Doeu? Nem o povo. Foi bom? Super, né? Foi brindeiroso? Demais. Pô, vamos fazer assim na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.